E aí pessoal, tudo certo e tudo diantinho? Então não fique triste, pois a vida é bela junto o seu e ela, vamos à capela, porque temos que fazer silêncio, porque estamos de noite, já passa das meia-noite, tá entendendo? Então resolvemos gravar esse vídeo aqui, que é mais uma vez o Bloobin, aonde? No... o Migli, ou no Chat Brasil. Eu não sei como que é o nome que se chama isso aqui, não é o Migli não, é o Chat Brasil, é o Chat Brasil. Mas e aí, e aí, você já se inscreveu no canal? Já chegamos a mil inscritos, tá entendendo? Só você que ainda não se inscreveu, esse aí, ou esse outro aí que tá assistindo, já se inscreveu, já se boteu o sininho, por isso você sabe dar novidade toda, tá entendendo? Estamos aqui fazendo silêncio, porque já passa das meia-noite, aí tem que falar baixinho. Vamos ver então quem é que tá aqui pra gente poder bater um papo, deixa eu botar a câmera aqui, ó. Mas vamos lá, vamos ver o que que rola aqui, o que que... de novidade, com quem que a gente vai conversar hoje aqui, vamos ver. Olá, como vai? Tudo bem? Olá, 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 eita, tá dormindo? No seu lençol de bolinhas. E aí, tudo certinho com o senhor? Certo, tudo. Tudo beleza? Você é da onde? Goiás. De Goiás, então você é sertaneja? Tem dupla sertaneja? Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi? Tem. Tem, é certeza. De Goiás só sai dupla sertaneja, é sinistro aí, é. E aí, rapaz? Por que você não tá dormindo, cara? Você tá aí no chat do Brasil? Rapaz, nem eu sei. Nem sabe, né? Então, ó, quer uma ideia boa? Entra lá no canal Martariando e se inscreve lá pra você ver esse vídeo aí, show de bola. Vai lá, vai lá e se inscreve lá pra ver esse vídeo aí que vai ser muito legal. Beleza? Dá um tchauzinho aí pro pessoal aí, então. Não dá pra ver. Oi? Tchau. Dois mil anos depois. Opa, epa, show. Já encontrei o quê? Minha dupla. Ele vai tocar ali e eu vou cantar aqui. Qual é o seu nome? John. John. John, John. Então, John, você tem costume de ler? Travou. Travou. Eu não entendi ele. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E aí, rapaz? O cara só curtiu no som aí, hein? Tudo certinho com o senhor. Isso aí, você... E aí, rapaz, você é de onde? Do Nordeste, velho. Do Nordeste velho, rapaz. Caramba. E... E você... E você tá fazendo o que aí na madruga, rapaz? Por que tu não vai dormir? Ah, tá de fogo. Tá de fogo. Tá curtindo aí só no... Só no Nordeste velho, né? E o que que tem de bom aí no Nordeste velho? Calor. Calor, rapaz. Vou te falar uma coisa, hein? Aqui na minha cidade, tá frio. Mas quando esquenta, tem dois sols pra uma cidade só. De tão quente que é, rapaz. Bem-vindido. Ó, quer uma parada boa? Se inscreve lá no canal, beleza? Ó. Isso aí é meu canal. Dá um tchauzinho aí, dá um tchauzinho aí, ó. Pro pessoal do canal. Aí, se inscreve lá no canal pra ver o vídeo aí, beleza? Qual é o seu nome? Beleza. David. David, David, isso aí, David. Só curtindo aí as noites aí. E tá de fogo e você trabalha em quê? Bombeiro. Bombeiro, rapaz. Caraca, você é sinistro. Você é um herói. Você é o verdadeiro herói. Valeu. Não é verdade? Eu tenho um parente que também é bombeiro. Sério? Sério, só que é bombeiro hidráulico. Mas não deixa de ser bombeiro, né, amigo? Bombeiro é bombeiro, bombeiro é bombeiro. Não deixa de ser bombeiro. Não é bombeiro. Bombeiro é bombeiro. Qualquer lugar bombeiro é bombeiro. Oi? Em qualquer lugar bombeiro é bombeiro. Não é verdade? Agora eu quero ver nós apagar o fogo. É, aí é difícil. É aí que a parada pega, né? Mas beleza então aí, cara. Forte abraço aí, né? Boa curtida. Entra lá no canal lá pra ver o vídeo aí. Vou entrar agora. Entra aí, entra aí. Valeu, né? Vou entrar agora. Entra aí. Olha só, tem um cara esperto. Valeu. Sou. Então, vou fazer uma pergunta então pra ver se tu tá esperto, hein? Manda aí. O pai de Maria tem cinco filhas. Lala, lelé, lili, loló e... E Maria. Caraca, o cara é esperto mesmo, hein? O cara é esperto mesmo. Lá do... É o Nordeste Velho? É o Nordeste. Nordeste Velho. Beleza. Então, aí, cara. Forte abraço aí. Tenha uma boa diversão aí na madruga aí, beleza? Se inscreve lá. E aí, rapaz? Tudo bom com você? Não quer papo. Vamos lá. Não mereço isso. O cara tá irritado. Sentiu, né? Sentiu que o cara tá irritado. E aí, você já tá feliz, ó. O que o outro tinha de irritado é ser até de feliz. Você deve ter ganho na Mega Sena. Olha a felicidade do cara. Caramba, o cara tá muito feliz, cara. Tudo bom com o senhor? Qual é o seu nome? Lucas, Lucas. Você tá ligado que eu tô te ouvindo, né? Até não, porque o cara pode falar também. Tem problema, não. Tô entendendo? Tá com sono, tá com preguiça de falar? Operar a garganta, o dente. Eu acho que ele tá escrevendo um testamento. Ah, entendi. Exatamente. É por quê? Porque tá de noite, tá entendendo? E ele respeita os vizinhos. Diferente de mim. Tá entendendo? Então, ó. Ô, Lucas, é o seguinte. Primeira coisa que eu quero falar pra você. Se inscreve lá, minha mãe e minha irmã. É isso aí. Olha só. Se inscreve lá no canal. Se inscreve lá no canal pra ajudar a gente aí, beleza? E assistir os nossos vídeos aí. E dar seu like aí, beleza? E olha só. Você é o cara muito... Você é de onde, Lucas? Você é de onde? É de onde? É de onde você é? Minas Gerais. Que parte de Minas Gerais? Que Minas Gerais é muito grande. Tá entendendo? BH. É nóis, cara. É nóis, cara. É isso aí. É nóis, cara. É isso que ele quis dizer. Tá entendendo, crianças? Abra o olho. Tudo bem? Olá, como vai? Olá, como vai? Olá, como vai? Tudo bem? E aí? E aí, beleza? E aí, rapaz? Você não é muito de mostrar o rosto, não, né? Né. Você é de que parte de Portugal? Lisboa. Lisboa. Tem muitas pessoas que moram em Lisboa. Tu conheceu bastante pessoas aí em Lisboa. Qual é o seu nome? É... Sou o João. 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 Deve ser mentido. Porque... Ele esqueceu o próprio nome, gente. Ó. Se inscreve lá no canal, que esse vídeo vai aparecer lá no canal, beleza? João, você é muito esperto. Você é muito esperto, João? Fica egomosa, é a minha dada. Caraca, o cara aí é o João aí, gente. E eu pensando que é o João e o pé de feijão. E aí, João? Você é esperto, João? Sou. Então, vou fazer a pergunta... Vou fazer a pergunta aí pra ver se tu é esperto mesmo, beleza? Tá bom. Ó, o pai de Maria tem cinco filhas. Lala, Lelé, Lili, Loló e... Lolu. Que Lolu, rapaz. Ó, mais uma vez, hein? O pai de Maria... Ó, presta atenção. O pai de Maria tem cinco filhas. Lala, Lelé, Lili, Loló e... Lolu. Que Lolu, rapaz. Tá onde você tira, Lolu? Ó, a última vez, hein? A última vez. O pai de Maria. Presta atenção. O pai de Maria. O pai de quem? De Maria. Pai de Maria. Tem quantas filhas? Cinco. Cinco. Que Lala, Lelé, Lili, Loló e... Não sei. Que foda. Eu não é burro nada, rapaz. Não é burro nada. Eu não falo isso, não falo isso. Não falo isso. Você é um cara inteligente. Tu tem quantos anos? Tenho 15. 15 anos. E você tá na escola? Ah, tem. Tem, deve ser. Sim, né? Mas é... Bacana, bacana. Então dá um tchau aí pro pessoal do canal. Porque esse vídeo já tá sendo gravado. Dá um tchauzinho aí. Tchau aí. Só pra você saber a resposta. Ó, o pai de Maria tem cinco filhas. Lala, Lelé, Lili, Loló e Maria. Ah. Não entendeu não, mas tá bom. Beleza então, João. Até a próxima aí. Tchau. Tchau, João. Tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 O canal é aqui, vamos ver aqui e... Olá, como vai? Tudo bem? Olha o cara aí de novo. Olha o cara aí de novo. Rodamos, rodamos, rodamos. Já fui pra Portugal, já fui pra França. E me esbarrei com você de novo, rapaz. Eu já me inscrevi lá, viu? Ah, valeu, do Nordeste velho. É, caralho. É, isso aí, rapaz, é isso aí. Mas... Então, olha só. Eu acho que começamos o vídeo com você. Tá entendendo? Rodamos, rodamos, rodamos. E aconteceu o quê? Paramos nesse cara aqui de novo. Tá entendendo? Então, eu quero agradecer a sua presença. Tá entendendo? Fala com o Celso, amigo, se inscreve no canal pra ajudar a crescer aí. Porque até dói esse rapaz. Sim, se inscreve aí. Viver de YouTube no Brasil é muito difícil. Né, Verda? Escreve aí, escreve aí. Vocês aí que são tudo do Nordeste velho. Pode ser do Nordeste velho, Nordeste novo. O Nordeste adolescente também tá servindo. É, pra vocês. Um forte abraço também pros bombeiros de todo o nosso país. Por bombeiro hidráulico também. Tá servindo, tá entendendo? É, eu não sei se tem outro tipo de bombeiro. Eu só conheço esses dois, o hidráulico e o de apagar fogo, né? Eu não sei se tem outro tipo de bombeiro. Oi? Sim, tudo. Tudo, beleza. Então, a comunicação tá legal aqui. Esse site aqui é muito bacana. Mas a comunicação que eu te falo é complicada. Porque demora pra chegar lá, tá entendendo? E demora pra chegar aqui também. Então, mas... E vou te falar uma coisa. Falar com o pessoal de Portugal é mais rápido. No Brasil que demora mais, rapaz. Também acho, velho. Não é verdade? Não sei porquê. Explica aí. Você que é bombeiro. Me explica por que a internet é assim. Bom, vou explicar do meu jeito. É assim, ó. Porque aqui no Nordeste, né? No Brasil, a internet não é boa. Porque a da América Latina é melhor. Entendeu? Entendi. Tá explicado. Tá explicado. Ou então, porque aqui na internet, aqui no Brasil, a conexão é mais... Pra mais pessoas dividir, entendeu? Ah, entendi. Tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Ô... Ô... Então, tá certo então, rapaz. Um forte abraço aí para todos os bombeiros. E sendo representado... Qual é o seu nome mesmo? David. David, isso mesmo. Sendo representado aqui. Belamente pelo David. Que está fazendo o quê? Curtindo a folga dele. Jogando LOL. Como? Batendo... Jogando LOL. Daquelas bonequinhas cabeçudas. Tá entendendo? Ele gosta da LOL. Eu tenho... Eu conheço a LOL. Eu conheço a LOL. Eu já conversei com a LOL. Você conhece a LOL? Conhece a LOL. Conhece a LOL, pô. Eu tô vendo um monte de... Eu não sabia que os garotos gostavam tanto assim da LOL. Eu achava que era mais as meninas. E você já comprou... Você já comprou a bonequinha da LOL? Que vem novinho? Ah, eu joguei com a do... Eu jogando... Eu acho que eu vou falar uma coisa, hein. Eu acho que eu vou falar uma coisa, hein. Eu acho que o pessoal lá do... Do corpo de bombeiro sabe que você gosta da LOL? Não, sabe não. Então... A partir de hoje... Eu acho que vão saber. Não, não pode não. Pessoal aí do... Do bombeiro, do Nordeste, velho. Vão saber que você joga... Gosta da LOL, aí. Mas brincadeira, gente. É LOL. É o joguinho. É outro LOL. Nem é LOL que é boneca, não. É LOL que é... Que é um monte de estratégias lá. E entre outras coisas. Não é verdade, David? É difícil pra falar. Então tá certo, gente. Beijão. Manda um beijão pro David. Pro pessoal. Beijão aí pro canal do... Do Martariado. Martariado. Não é mais do quê? Martariado. Escrevi aí pra você. Não, eu me inscrevi lá. Eu comentei lá no comentário. Perfeito. Perfeito. Então, manda um beijão aí. Olha só. Até mais, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreve aí no canal. Beleza? Faz igual o David. Não marca a bombeira, não. Ó. Se você é bombeiro, o corpo do bombeiro inteiro pode se inscrever no canal também. Tessa não. Qualquer idade, tudo. Se você gosta de arte, gosta de tudo aí, se inscreve no canal pra ajudar a crescer. Faz igual o David. Se inscreve na hora, tá entendendo? Porque David é assim, um cara de atitude. Seja de atitude também. Tá entendendo? Isso aí. Se inscreve no canal. Beijão e... Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.